Olha, atenção, moradores de Maranguape 1, em Vila Torres Galvão, em Paulista, denunciam onda de assaltos ali no local. Em um dos casos, o ladrão usa um facão. Os detalhes com o Eric Miranda na tela do Cidade Abre. Olha só, André, a gente volta a falar sobre a situação de insegurança vivenciada pela população aqui no Recife. Dessa vez, a gente veio para o município de Paulista. Falar um pouquinho sobre a história dos moradores da Vila Torres Galvão e também de Maranguape 1. Eles não aguentam mais conviver com uma verdadeira onda de assaltos que está cada vez mais constante aqui nesses dois bairros. Numa situação que aconteceu recentemente, inclusive, que a gente teve acesso à imagem ali de câmera de segurança, mostra o exato momento em que um ciclista é abordado por dois homens em uma moto. Isso aconteceu no último fim de semana. Na imagem, que é bem clara, a gente consegue observar o momento em que esse ciclista passa pela rua e é surpreendido por esses dois homens que estão em uma moto. Rapidamente, eles descem da moto que está na garupa, se aproxima dessa vítima e, de alguma forma, intimida, enquanto o que está pilotando a moto pega a bicicleta dessa pessoa, desse rapaz. Durante esse momento, inclusive, que acontece de forma bem rápida, a vítima fica completamente assustada, não tem muito o que fazer. Então, acaba perdendo a bicicleta e também acaba perdendo, pelo que a gente consegue ver na imagem, algum outro pertence que entrega ao que estava na garupa, que logo em seguida sobe na moto e sai como se nada tivesse acontecido. Isso aí aconteceu de forma bem rápida. Foram cerca de 15 segundos, era pouco antes de uma hora da manhã, e essa vítima acabou não tendo muito o que fazer. A gente conversou um pouco aqui com o pessoal da área e eles relataram para a gente um pouco de como é que tem sido essa sensação, como é que tem sido esses frequentes assaltos, essas frequentes investidas, que incluem os mais diversos itens. A gente já falou de celular, a gente já falou também de bicicleta, falou de carro. É assalto que não acaba mais, viu? Meu cunhado, minha família, minha irmã, na porta de casa levaram o carro, levaram o celular, levaram tudo. Duas vezes. Fora isso, vizinho, amigos, que é constante. É uma coisa que vem crescendo em um nível muito alto. Devido à falta de punição, à impunidade, está crescendo cada vez mais e está ficando inviável você morar, você está na porta da sua casa, você faz uma caminhada, você não apagaria comprar o pão, você é assaltado. De bicicleta, de moto, seja lá do que for. Então a impunidade está grande, a gente não vê policiamento. Temos um núcleo aqui desativado há muito tempo. E devido a não ter esse policiamento, eles não se pegam, não se punindo, cada vez está aumentando, está ficando de uma forma absurda. Inclusive, tem uma outra vítima que relatou uma situação muito parecida. Ela acabou perdendo o celular na terceira vez que acabou ali sofrendo em vestida de criminosos. Em duas outras ocasiões, essa mulher que preferiu não se identificar, uma mulher que mora aqui também já há bastante tempo, ela disse o seguinte, eu reagi naqueles dois momentos, eu acabei reagindo, consegui fugir, não entreguei o celular. Mas na terceira vez, ela conta que ficou com a arma apontada para o rosto dela. Encurralada, não teve outro jeito, acabou tendo que entregar o celular e perdendo esse item, que aí o pessoal vai falando. É tanto trabalho, tanto esforço para conseguir comprar e perde bem rapidinho. Foram três ocasiões que eu reagi, eles tentaram, uma vez ele tentou me assaltar, o cara veio com a moto por trás e quando colocou a moto na minha frente, aí disse, passa o celular, chamou o palavrão, eu disse, não vou passar. Fiz errado, foi muito errado, a gente não deve reagir nunca.